O estudo de hoje eu estou chamando a integração das duas hierarquias no triângulo retângulo 5, 12 e 13, objetivando as cinco hierarquias libertas e as sete hierarquias em evolução. Esse desenho, basicamente, a forma construtiva dele é uma sobreposição de 12 triângulos retângulos com essas medidas de 5, 12 e 13, da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui para ficar claro. Eu vou cobrir aqui, considerando esse triângulo aqui em ares, aqui, olha, o traçado. Então, esse cateto aqui que passa pelo centro, ele tem 12 módulos. Essa largura aqui são 5 módulos e a hipotenusa são 13 módulos. Então, com essa sobreposição, vamos observar que ele ultrapassa o centro desse círculo que está nessa posição. Ele avança um pouco mais e, por isso, ele fica com esse efeito dessa outra rosácea aqui sobreposta passando para o outro lado. E esse triângulo aqui de 5, 12 e 13, eu estou reproduzindo um aqui embaixo na mesma escala para chamar atenção para algumas informações aqui e depois mostrar acima. Nós vamos dar uma olhada em cima, em cada um desses 12 segmentos, que também está relacionado às 12 horas e aos 12 signos zodiacais, que existem 7 módulos independentes antes de haver a sobreposição com outro módulo do signo que está no eixo de oposição, ou seja, às 180 graus. Os eixos que estão fazendo a sobreposição, eles dão exatamente 5 módulos ou larguras que representam aqui as 5 hierarquias libertas no nosso sistema de evolução, que tem uma participação pontual quase como se fosse avatárica ou iniciática, e as 7 hierarquias que estão evoluindo no nosso sistema de evolução planetário e solar, que são essas 7 faixas com as cores aqui que eu coloquei nos raios. E cada um desses módulos ou horas, eles têm 5 larguras que correspondem a como se fosse 5 minutos no intervalo entre os números do ponteiro e a hipotenusa aqui com 13. Depois eu vou voltar aqui de novo, eu quero só pegar aqui as informações construtivas. Considerando o centro, dividindo a 360 graus, esse ângulo aqui, ele corresponde a 30 graus. 30 vezes 12 dá o 360 graus da volta completa. Agora, esse triângulo aqui com os catetos de 5, 12, hipotenusa de 13, eu vou voltar aqui de novo, aqui embaixo. Considerando, vamos achar esse grau. Esse grau aqui é seno de 5 dividido por 13, dá 0,3846, então dá 22 graus e 30 minutos, ou seja, 22 graus e meio, é menor do que 30 graus. Eu já vou aproveitar para dar as informações correspondentes a esse ponto. 22 graus e meio corresponde à inclinação do eixo de rotação da Terra, e essa inclinação de 22 graus e meio da Terra acaba fazendo aquele bamboleio em torno do Sol, que dá o padrão das quatro estações do ano, que é o padrão também das quatro estações de qualidades, ou os quatro elementos, que é o padrão de evolução da hierarquia humana, ou o quarto reino. Então, essa inclinação aqui, ela é importante também nesse sentido. Um outro ponto, 22 graus e meio, considerando mais 22 graus e meio, como se fosse Adam e Heave, nós temos aqui os 45 graus aqui, que é o Adam integral, o Adam-Heave. Então, existe uma questão da polarização sexual também, do material genético. E os cromossomos do Homo sapiens sapiens, nós temos 22 pares de cromossomos, mais um par de cromossomos que faz a diferenciação sexual XX ou XY. Então, nós temos aqui, literalmente aqui, num módulo numérico cheio, justamente o material dos cromossomos fazendo essa polaridade sexual, e nós também temos os 22 aminoácidos básicos para toda a vida aqui no nosso planeta. Esses 22 graus e meio aqui, multiplicado pela roda dos 12 triângulos, ele vai dar 270 graus, ou seja, para chegar à volta de 360 graus ou 30 graus, existem 90 graus aqui que ficaram suprimidos ou diluídos ou divididos nessa mandala. E 90 graus aqui corresponde a um ângulo reto, que é da fórmula E ou da mudança de dimensão, ou se não também duas vezes o Adam aqui. E aqui também o número 90, ele tem o mesmo valor da letra hebraica, Tzad, que significa homem justo, retificado, aqui com essa fórmula L, que tem uma dimensão vertical acrescentada no seu ser. E essa dimensão vertical na tradição representa a dimensão cósmica, a dimensão infinita na forma humana. Então, as 22 graus e meio vezes 12, com 270 graus, nós temos aqui as hierarquias, também no padrão de 10, as 10 sefiras, com as combinações das 27 triades do Logos. E esse 90 graus aqui, ele faz a retificação vertical na natureza humana. Porque essa parte que nós estamos colocando aqui embaixo, nós estamos referindo a humanidade do ponto de vista genético, biológico e também elemental, com o padrão das quatro estações, codificado na Terra, que é basicamente um planeta de natureza quaternária. E o quarto raio, que é o raio da harmonia, a partir do conflito e da beleza, é um raio intimamente ligado ao ser humano, porque nós somos o quarto reino da natureza, mineral, vegetal, animal e ominal, o quarto. Então, agora voltando aqui para esses 12 segmentos, então nós vemos aqui do prateado para frente, aqui prosseguindo, nós temos cinco hierarquias libertas em fusão, cinco vezes 12 dá o valor de 60 interno, que corresponde aos cinco vezes 12 externos, aos 60 minutos externos, fazendo aquela mesma situação que nós estudamos, junto com o tarô, no duplo vachra de Shambhala, da não-dualidade. Então nós temos aqui no centro, cinco vezes 12, os cinco signos libertos, é igual aos 60 minutos, uma hora, que é a parte perimetral. E esse número 60 é o valor da letra hebraica Samer, que significa simbolicamente a serpente, está associada na leitura hermética do tarô ao arcano 14. Esse número 14 aqui é o valor de um naipe completo, porque nós temos quatro cartas elementais, mas as cartas de 1 a 10. Também corresponde ao número dos 14 pedaços de Osiris, e as 14 pétalas no chácara cardíaco completo, porque no chácara cardíaco nós temos 12 pétalas exotéricas, e duas pétalas exotéricas. E o arcano 14 representa a temperança. O arcano 14, na árvore da Kabbalah, o caminho do Samer, ele é o caminho que une a sefira de Iesot a Tiferet, ou seja, Iesot a lua, fundação, eu pessoal, Tiferet, o anjo solar, o Cristo, os íris. Iesot é o coágula, são as quatro sefiras inferiores da árvore da Kabbalah, e Tiferet é a base das seis sefiras superiores da árvore da Kabbalah. Então nós temos a fórmula Solve e Coágula, com essa multiplicação de 5 vezes 12, 60 e Samer. Então 60 minutos, nós temos uma hora, uma hora representa literalmente, a palavra hora vem do gípsio Oros, e esses 5 minutos que estão entre o ponteiro da 12 e uma hora, representam aqui os 4 mais 1, 5 elementos. Então nós temos aqui de baixo para cima, um terra, dois água, o terceiro ar, o quarto fogo e o quinto é o éter, representando a quinta essência. Existe uma relação entre o éter e o Oros, como a cabeça, o rei, o filho de Ísis e Osíris, relacionado à hierarquia de Leão. A hierarquia de Leão, na planície de Gizé, ela está impressa na esfinge, com o corpo de Leão, e ela representa Horacti, que é o Oros do Horizonte. Nós sabemos que a grande esfinge do Egito é um marcador, um grande relógio precessional, cuja última passagem das estrelas de Órion no horizonte ocorreu há 10.500 anos atrás, aqui na era de Leão, e também está sendo colocado nessa mandala aqui como um véu para a hierarquia de peixes ou hierarquia de givas. Eu já vou mostrar porquê. E aqui só uma outra informação, então aqui na Terra nós temos o denso, o físico, o etérico, a água, o astral, o ar, o mental, o fogo, o búdico, e o éter, o átmico. E aqui nós temos também a fórmula Yod-He-Shin, Vav-He-Yoshva, e o Ki-Ho. Então nós temos o Ki, o quaternário, e o Ho solar, impresso em cada um desses triângulos como uma hierarquia completa. Então nós observemos também em cada uma dessas hierarquias, as sete hierarquias que estão em evolução, dos planos mais sutis para os mais densos, estão representados aqui na parte interior. Então aqui nós temos o primeiro raio, primeira hierarquia no plano logóico, o segundo monádico, que é Sinti do nosso Mavatar, que é o desenvolvimento do segundo raio do amor-sabedoria, o átmico, o nirvânico, o búdico, o mental, que é o mental concreto-abstrato, o astral e o físico etérico. E aqui nós temos a divisão dos módulos de cinco. E essas hierarquias aqui libertas, elas estão, além do plano físico cósmico, no astral cósmico, o mental cósmico, o búdico cósmico e assim por diante. Então aqui nós temos os doze signos, ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Agora, dessas cinco hierarquias libertas, eu quero chamar a atenção para um véu, um véu iniciático que deve ser meditado, que se coloca aqui, nós temos as hierarquias de ares até câncer, já estão libertas, e está se colocando que a hierarquia de peixes ou as mônadas agiva estão em fase de libertação. Então o véu aqui das hierarquias está justamente aqui na hierarquia de leão, e aqui nós temos aqui o mistério da esfinge, porque o leão aparece simultaneamente como presente no setenário das hierarquias em evolução, então nessa situação aqui peixes ficam em suspenso, e quando se coloca peixes, que é a hierarquia agiva na evolução, o leão assume essa posição de hierarquia liberta, e aqui nós temos a hierarquia dos leões de fogo, é uma hierarquia fundamental na evolução físico-etérica consciencial do nosso sistema solar. E sem mencionar que leão, ele representa o próprio sol, o coração, o núcleo, e a coroa também aqui, a coroa como se fosse a juba. Então em cada uma dessas pétalas, aqui na parte de fora eu coloquei as cores elementais, então as hierarquias de ares aqui estão com fogo, as três ares, leão e sagitário, e aqui terra, touro, virgem e capricórnio, em ar gêmeos, libra e aquário, e finalmente água, câncer, escorpião e peixes. Essa disposição da fórmula setenária dos sete subplanos do plano físico-cósmico vezes 12, multiplicando, nós temos aqui 12 vezes 7, dá 84. Existe uma outra mandala que nós vamos estudar numa outra oportunidade, que associa essa construção aos 84 mestres do Mahamudra. São as 12 pétalas do estado de consciência do Logos vezes os sete raios. E aqui também tem o jogo das hierarquias da substância, hierarquias de raio. Os mestres do Mahamudra também, Mahamudra também são conhecidos como Mahasidas. E um outro ponto, 84, nós temos 84 anos, que é um ciclo, um ciclo de urano. Em urano, com a sefira, em Rokmah, nós temos a sabedoria, nós temos também a Gaia ou Sofia liberta no pleroma, e em Rokmah nós temos também a chave astrológica, a chave hierárquica e a chave teúrgica. Então, essa composição dos 12 vezes 7, dá essa chave aqui de evolução das hierarquias, que é converter a vida e energia em vida à consciência. Considerando ainda o eixo de Leão como o marcador da evolução na Esfinge, então, nos 180 graus, nós temos Aquário. Então, essa posição de 180 graus com Leão, nós temos hierarquia, uma das grandes iniciações maiores, que vai acontecer justamente nessa época de Aquário, quando a humanidade vai ser graduada a escala zero para a escala 1 de Kardashev, ingressando conscientemente na grande fraternidade da vida, na nossa matriz temporal universal, e, evidentemente, galáctica também. E na Esfinge, ela está próxima à grande pirâmide de Gizé, que representa, dentro da malha de Becker-Haggens, o ponto 1 da rede. Agora, com relação ao ponto 1 da rede, algumas informações aqui complementares. Então, nós vemos aqui que nós temos aqui os 12 hierarquias, os 12 módulos nesse cateto, cinco estados, aqui uma tônica, dos quatro mais um elementos, a 90 graus aqui, que é essa fórmula EL, que é a mudança de dimensão. Aqui nós estamos em uma mudança de uma horizontal para uma vertical, acrescentando como se fosse uma, duas dimensões, que é a superfície. E a fórmula EL, literalmente, com um valor gemátrico de 31, esse triângulo retângulo, ele tem o perímetro valendo 30, só somar aqui, 12 mais 13, 25, mais 5, 30. É o perímetro. E área, base vezes altura, dividido por 2. 12 vezes 5, 60, dividido por 2, 30. Então, esse daqui, vamos falar assim, para cada uma das hierarquias, é o triângulo da lei, que representa, literalmente, o valor da letra L, que faz o equilíbrio, que nós colocamos com a letra L aqui, as duas libras, os pesos, no meio do alfabeto, representa o karma, a lei que relaciona a causa, a causa ou efeito, e realizando o propósito do logos. E o valor de 30 é 5 vezes 6. Então, dentro do processo da lei, o 5, o microcosmos, ele se multiplica no macrocosmos, ou seja, é a cosmificação do homem como microcosmos no macrocosmos. Até nós chegarmos na fórmula, na Crística, com o mestre maçom da maçonaria, os outros sírios, Cristo Aromatena, eu e o pai somos um. E os 30 também, dos 30 graus vezes 12, nós temos os 360 graus da obra completa do logos. Então, a obra completa, o que que é? Como eu acabei de falar, é converter o microcosmo em macrocosmos, o pentagrama em hexagrama. O hexagrama é o cubo do espaço com as seis direções da consciência infinita sem limite. E o pentagrama é a vida que intensenciaza naquela expansão de 72 graus na expansão áurea, que faz uma relação áurea entre o microcosmos e o macrocosmos. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui uma proporção também, 5 mais 8 dá 13. Então, 8, como o módulo da Merkabah, faz uma relação áurea entre o microcosmos e o macrocosmos como 12 mais 1, 13. E aqui, com relação ainda à fórmula E, ou do 31, nós temos no nosso planeta 31 vórtices no hemisfério norte, mais 31 vórtices no hemisfério sul. Literalmente, no hemisfério norte, a afirmação é AL, e no sul, o receptivo negação. L e A, então, fazendo a palavra do logos, como afirmar e negar e criar. A lá também. Então, nós temos aqui a fórmula de mudança e síntese da rede planetária também. E aqui, nesses 7 módulos aqui da hierarquia, considerando esse triângulo, cada módulo valendo 8, nós temos 7 vezes 8, 56 arcanos do tarô em 4 naipes, na evolução que nós vimos aqui no padrão das 4 estações. E aqui nós temos 5 vezes 8, 40, que é o módulo de Men, que é da fraternidade de Men, que é a fraternidade, óf, é o ômega de Melchizedek. E esse módulo de 40, que é usado aqui na vertical nas iniciações do microcosmos, ele representa aqui o cânon da iniciação nas águas do espaço. Então, nós temos 40 anos que idade mínima para ser iniciado na Kabbala, os 40 dias da maçonaria de Cagliostro do rito Cópita, os 40 dias para fazer a mumificação também, que é um dos ritos das casas egípcias, 40 anos no deserto, a iniciação na Essênia. Jesus participou também, aliás, 40 dias no deserto, e 40 anos é a iniciação mosaica do povo judeu no deserto. E o deserto também representa a própria vida profana. E esses números aqui, 5, 12, 13, então 5 nós já vimos, que representa Horus, 12 representa aqui os 12 lados, Osíris, como os 12 lados do Decaedro. Observar que o do Decaedro, cada face do do Decaedro, ele tem um pentagrama. Então, Horus aparece cada uma das faces do Decaedro, o Chakra aqui, Osíris como Cristo, o Pai. e Isis como mãe, representando aqui a substância. Então, no 13, nós temos, além do arcano 13, que é o arcano da morte, que na verdade é a vida, a eterna renovação da vida, descartando e renovando as formas, nós temos a gematria, que nós já falamos várias vezes, de errada da unidade, e arrebado do amor, sintetizando aqui. Então, Osíris como o Pai e o Logos, aqui nós temos os processos de transcender e liberdade. Isis como mãe tem as hierarquias de substância, que representa aqui Eros como o cuidado, que é a base da evolução das hierarquias de raio, e Horus como filho, homem e microcosmo, sintetizando esse jogo de 12 e 13. E somando aqui, nós temos os 30 aqui do triângulo, que eu já comentei. Uma outra informação também, a base do homem aqui como 5, como a pedra bruta ser descartada para virar um diamante. 12 mais 13, nós temos 25 facetas, que é o cubo do diamante. Na lapidação do diamante, a base do diamante tem 25 facetas, e a parte superior, o pentagrama vai ser facetado em 35, 33, 33 mais 25, nós temos aqui os 58 faces do diamante, que é a fórmula também dos mistérios de bafometo, do caput M58, que eu tenho outro vídeo explicando. Em Isis, ainda do triângulo aqui, nós temos 12 vezes 13, que dá 156, que é o valor da gematria de Bábalon, que representa Sofia Laurenta, ou Sofia Coroada, ou Gaia Liberta, que é a libertação da humanidade, com a graduação da humanidade, representando a segunda vinda do Cristo na humanidade, se tornando o sistema imunológico do planeta. E Bábalon também é aquela mulher que está no arcano 8, representando a força, que domina o leão pela suavidade. E vamos lembrar que o leão aqui, ele está sintetizado aqui, na fórmula do Mistérica, da esfinge, na planície de Gizé, que tem a fórmula 4 mais 1 também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, esse setenário aqui também, a somatória de 1 a 7 dá 28, então nós temos 28 dias do calendário lunar, nós temos 28 peças do jogo de dominó, que significa literalmente dominos, dominar o eu lunar, ou o pessoal também, dentro do plano físico cósmico, que é um outro aspecto do jogo, da fórmula lunar como Iessod, e solar como Tiferet. E aqui, agora sintetizando tudo, nós temos a serpente liberta interna, com o módulo de 60, o Samek, e a serpente externa, aqui no ciclo do tempo, com 60. Então, do ponto de vista da consciência divina, de Shambhala, aqui com o Sint, no Vajra, a consciência do Logos, é a absoluta não-dualidade entre a existência e a não-existência. E aqui, do ponto de vista do tempo, nós temos aqui as hierarquias em evolução, e vamos lembrar de novo desse véu iniciático entre leão e peixes, do ponto de vista de 4 mais 1 hierarquias, fazendo esse jogo. É isso aí, eu acho que já está de bom tamanho. E aí, eu acho que já está de bom tamanho,